Olá, boa noite, boa noite a todos, bem-vindos e bem-vindas, mais uma noite de meditação, bem-vindos, bem-vindas, deixa eu colocar aqui, prontinho. Muito bem, boa noite, bem-vindos e bem-vindas, mais um momento aqui de conexão, mais uma meditação com vocês, essa conexão tão amorosa que eu sinto, só tenho a agradecer. Sou Genaína, sou psicóloga, eu trabalho na clínica de psicoterapia, atendendo crianças, adolescentes e adultos e estou aqui a convite do ITK para fazer essa meditação, esse é um espaço muito especial, pensado para as crianças, mas convido também todos os adultos a fazer essa pequena meditação e se conectar com essa criança interior que temos, né, guardadinha aí dentro, tá bom? Então, meu convite é que você encontre seu lugar preferido, se sente numa cadeira, no chão, no sofá, na sua cama e fique de uma forma bem confortável, relaxe seus ombrinhos, mas deixe as suas costas bem retinhas, tá bom? E lembrando que nós estamos fazendo a nossa, o início da nossa meditação com a nossa respiração da abelhinha, então, na hora que a gente soltar o ar, a gente vai fazer o som da abelha, tá bom? Com a boquinha fechada, hum, até sair todo o ar, ok? Então, a gente faz três vezes e depois continuamos a meditação. Então, muito bem. Então, meu convite é que você que já está sentado aí, devagarinho, comece a respirar bem lentamente e vai fechando seus olhinhos. Puxa o ar pelo nariz bem profundo e devagar e a gente vai soltar no som da abelha. Mais uma vez. Puxa o ar pelo nariz bem grandão e devagar e solte o som da abelhinha. E mais uma vez. Puxa o ar pelo nariz bem profundo e solte. Muito bem. Continue respirando, puxando o ar pelo nariz e sinta o ar entrando, enchendo o seu pulmãozinho de ar. E vai soltando agora devagarinho, bem de leve. Muito bem. E mais uma vez. E mais uma vez. Puxa o ar bem grandão, devagar. Sinta o ar enchendo o pulmão, a barriguinha. E vai soltando bem devagar, vai soltando bem de leve, deixando todo o ar ir embora. E mais uma vez. Puxa o ar pelo nariz e vai soltando muito devagarinho. Vai deixando o ar indo embora, esvaziando o seu pulmão, sua barriguinha. E você continua respirando do seu jeitinho, no seu tempo, de uma forma amorosa. Puxa o ar pelo nariz, sinta o ar entrando e levando a vida para dentro de você. E solte, liberando todo o ar que você não precisa mais. E vai soltando e relaxando o seu corpinho. Vai ficando mais calmo, mais tranquilo. E hoje meu convite é que você se conecte com o seu coração. Na sua respiração, devagarinho. Quando você soltar o ar, você vai tentar prestar atenção no seu coração, nas batidas do seu coração. Vai prestando atenção no tum-tum do seu coração. E conectado ao seu coração, cheio de amor. O meu convite é que hoje você possa repetir algumas das frases que eu vou falar. Você pode repetir bem baixinho. Ou você pode apenas falar com o seu pensamento da forma que você achar melhor. Então, respira bem profundo. Deixe a sua atenção no seu coraçãozinho. E você vai repetindo comigo. Eu sou feliz. Eu me amo do jeitinho que eu sou. Eu tenho coragem dentro de mim. Eu amo meus amigos. Eu sou um bom amigo. Eu sou muito saudável. Eu sou inteligente e criativo. Eu sou muito divertido. Eu sou gentil e bondoso. Eu sou gentil e bondoso. Eu tenho uma família que me ama muito. Eu sou muito amado. Eu agradeço tudo que eu tenho. Eu agradeço tudo que eu tenho. Eu sou único e muito especial. Eu sou muito amado. 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 Estão no seu coração. Então, respira bem profundo, devagarinho. E solte o ar devagarinho, sentindo ainda o seu coraçãozinho bater. E mais uma vez, puxe o ar para o fundo, devagarinho. E ao soltar, preste atenção no seu coração. Em todas essas coisas boas que você é e que você tem guardado aí dentro do seu coração. Muito bem. Mais uma respiração bem grande, bem profunda. Muito feliz. E solte o ar devagarinho, deixando o ar sair todo do seu pulmão. E agora, no seu tempo, você vai poder se mexer devagarinho, mexer os pezinhos, as mãos. Pode espreguiçar se o seu corpinho quiser. E muito devagarinho, você vem abrindo os seus olhinhos. Muito bem. Muito bem. Estão todos bem? Estão todos bem? Muito bom. Então, quero agradecer mais um dia, mais essa noite de conexão. E gratidão, então, a cada um de vocês pela presença, pela essa conexão tão gostosa e tão amorosa. Espero todos aqui amanhã. Esse é o meu... É a minha cachorrinha latindo, querendo vir pra cá. Obrigada. Obrigada a todos, que todos têm uma linda noite e lindos sonhos. Beijo no coração.